Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu sei que como a nossa vida é muito corrida, raros são os momentos que a gente está sozinha em casa e já com o trabalho de casa todo feito, então raros são os momentos que a gente está sozinha em casa sem nada para fazer mas a gente precisa desse tempo sozinha, a gente não consegue viver o tempo inteiro com alguém, com alguém perguntando, com alguém falando na nossa cabeça todo mundo precisa tirar o tempo para ficar sozinha então vou mostrar nesse vídeo o que as mulheres costumam fazer quando estão sozinhas em casa tudo bem que pode ser que você não faça todas essas coisas, mas algumas dessas coisas com certeza você faz então vamos ao vídeo e vamos ver o que a maioria das mulheres faz, 10 coisas que a maioria das mulheres fazem quando estão sozinhas em casa com a gente quer fazer quando está sozinha, desculpa, vi, tudo bem que está sozinha há muito tempo, que é tão tratado e você não se sozinha em casa o junto do nas ruas era a maioria das mulheres são os momentos que a gente vai aprender se a gente se a gente se a gente se a gente tem uma pessoa que se a gente vai aprender porque a gente fica muito tempo, que é um momento de험очismo, que é uma pessoa que tem uma pessoa que tem outra pessoa Se peguei, outro registro no mural da Vergonha Bom, eu peguei o telefone para fazer uma ligação e ela estava falando Aí eu esperei pacientemente conforme o ouvido Ou seja, você ficou ouvindo? Música A chuva passar, quando o tempo abre Abra a janela e veja, eu sou o sol Música Oh no, oh no, oh yeah Despacito, quero me girar teu voo despacito Quero que te digas onde está no ouvido Para que me dures e me estás comigo Despacito Já me ganhou agora, só me liga pra voo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa, tô voltada Voltada de nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, eu tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Música Como uma mesa Você me mantém E as coisas que você me pediu Me levam além Tão perto, tão perto, Deus me vai Halo, hierro, hero Halo, hêlo, hêlo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.